Eu quero fazer uma canção que eu sou vidrado nela Porque eu estava em Los Angeles nessa ocasião quando vi ela nascer, sabe? Qual é? É uma canção que se chama Nature... Ah, não, você já... Ah, não, não... A gente curtiu muito ela Nature Boy Ah, faz ela, é isso mesmo, não é? É ela There was a boy A very strange, enchanted boy They said he wandered very far Very far Overland and sea Of little signs And sad of eyes But very wise Was he And then one day A magic day Passed my way And while we spoke of many things Fools and kings This is said to me The sweetest thing You'll never know